Onde a nossa Jana aqui é a diretora, o Saraje é o coordenador, e eu trouxe duas das crianças, aqui também tem criança, e eu sou o que? Você é o irmão para a velha deles, e não é? É o que? Tênis e Dijon. Olha gente, lembrando, isso aqui é a semente, dos botãozinhos, dentro do baixo, eu sou uma semente também plantada, sou filho de uma família de cinco irmãos, e quatro tocavam oito bafos. Eu nunca fui em escola, e hoje eu sou professor dessa rapaziada maravilhosa. E o nosso saudoso Arlindo, e eterno Arlindo, ele fica despreocupado que eu vou até o fim, igual ele, até quando eles quiserem. E quero deixar o nosso cimento para ir nos seguintes. Eu quero agradecer também ao proprietário dessa maravilha casa, o senhor Luiz Ceará, por estar ajudando nós, porque é uma casa que abraça todos os amigos, e músicos principalmente, todo o gachego é aqui, viu? A gente, os meninos aqui são a primeira vez, que vai se apresentar para vocês, que eu não queria vir, mas vamos fazer o que a gente sabe. Eu estou aqui com a minha safona para dar um enfermozinho, Luiz. Toca aí, menino. Só peça a safona. E aí, gente, isso aqui. E foram 60 aulas de hoje embaixo. Olha, gostei. Foram 60 aulas de aula. 60 aulas. E os meninos nunca pegaram esse instrumento. Certo? A primeira oportunidade que eles tiveram, na terceira aula, esse já estava tocando, e esse aqui. Não é? Aí eu só dei uma implementada para nós se apresentar. Vou, é... A bacharia, e a gente não está funcionando ainda, porque depois a gente junta tudo, né? Mestre Genaro, sabe como é, né, Mestre? Vamos lá. O povo de Codoro. Vamos lá. Amém. 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 Agora vamos de Asa Branca. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Vocês dois. Fico muito feliz.